Na Jara, sobre esse requerimento do senhor primeiro, que pede informações, que esclareçam a situação. Como é que está a situação do problema dos moradores lá da rua Joaquim Pio Vilela? Então, é muito triste ver essa situação. A gente vê os moradores desesperados, sempre com muita dificuldade de obter alguma informação, tanto do executivo, agora o Ministério Público também interviu tentando, de alguma forma, ajudar. Então, eu fiz o requerimento pedindo informações de quando vai começar realmente as obras, porque as casas estão correndo realmente risco de cair. Só que o que a gente vê é um prefeito mais preocupado que uma matéria saiu errada, ou porque alguma coisa nesse sentido, fez uma live todinha para isso, e você não vê o prefeito com a mesma empolgação fazendo uma live, explicando quando que vai começar as obras, o projeto, porque o prefeito tem que se lembrar que ele está lidando com vidas, e não, ele simplesmente está mais preocupado com essa festa do que realmente com a situação dos moradores lá da Joaquim Pio Vilela. Mais alguma colocação, vereador? Na reunião de hoje, nós, infelizmente, foi aprovado pelos vereadores da base, do prefeito, que votou a favor aí, o prefeito pode dar brindes, e eu acho muito amplo. Quando foi votado aqui na Câmara, em relação a essa questão do roxo, da logo, foi nítido, todos os carmelitanos acompanhou e viu que o prefeito não soube usar com sabedoria, com sabedoria, extrapolou, e tudo que é comprado é com dinheiro público. E a gente vê aí, tem as crianças com autismo, as mães passando essa dificuldade, e você não vê uma ação real para ajudar, mas gastando com esse excesso de propaganda, você vê. Então agora, na noite de hoje, na reunião de hoje, foi aprovado que o prefeito pode dar brindes, e isso, infelizmente, é mais um cheque em branco dando para o prefeito aí gastar o dinheiro do povo.